Os arquétipos, Adonis e Vênus, quem são eles? Vamos ler aqui. Aqui começamos nosso contato com os arquétipos e gostaria de chamar a atenção de todos vocês para o significado deles dentro do nosso trabalho. O nosso trabalho não é um trabalho superficial, não é um trabalho de clichês. Eu não sou professor, eu sou diretor e dramaturgo, cinema, teatro e televisão. Eu quero trabalhar o objetivo, a forma de fazer. Vocês, para conseguir teoria, vocês não precisam de mim. Existem muitas formas, muitos lugares que vocês podem adquirir a teoria. Comigo, o importante é fazer. Eu estou aqui para fazer acontecer. Então, eu quero me aprofundar nessa essência da interpretação. De acordo com os nossos estudos, nós vamos compreender que os arquétipos são fundamentais para uma construção de personagens. A preparação é super importante porque o mercado, além de ser exigente, a concorrência é muito grande. Para se ter uma ideia, só em São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos cerca de 60 mil atores sindicalizados. Sendo que a sindicalização não é obrigatória. Então, nós teremos muito, muito mais do que isso disputando espaços no mercado profissional. Eu quero falar com vocês sobre algumas alternativas desse mercado. O mercado de dubladores, por exemplo, para os atores que têm facilidade de construir vozes, é um mercado promissor. Tem pouquíssima concorrência, paga bons cachetes, não tem recesso, trabalha permanentemente. O teatro é necessário para a sua consolidação. Procure se manter atuando. Se você não tiver como trabalhar profissionalmente, monte uma peça. Pegue um texto de domínio público, faça uma adaptação, junte seus amigos que gostam de teatro, faça uma peça. Mesmo que vocês não ganhem dinheiro nenhum. Façam uma peça. Consigam figurinos com os amigos, com os familiares, uma coisa simples, experimental, que as pessoas sabem que é experimental, mas vocês estarão em ação, convivendo, vivenciando esses fundamentos que nós vamos estudar durante esse nosso período aqui no curso. Espero que todos aproveitem bastante desse conteúdo, porque ele é avançado, muito atual e é muito importante para a formação de vocês. Construção de personagem é talvez a parte mais importante das artes dramáticas. Sobre esse tema, Stanislavski escreveu um livro inteiro. E nesse livro ele diz algumas coisas muito importantes que foram relegadas a um segundo plano para alimentar os clichês. Mas ele diz, por exemplo, que atores trabalham com seus próprios sentimentos. Isso significa dizer que todos os personagens que vocês vão interpretar numa carreira inteira já estão aí dentro da sua cabeça. que Carl Gustav Jung, o cientista que classificou os arquétipos, ele chamou de esfera psicoide, o inconsciente coletivo. Então nós vamos utilizar ciência, arte e filosofia para consolidar o nosso aprendizado, para dar segurança. tudo o que vocês fazem está certo. porque o certo e o errado é um conceito dos olhos de quem vê. A arte é conceitual. A gente gosta ou não gosta. A gente não pode julgar. Então a construção de personagem ela é muito delicada, muito complicada e é uma das coisas que eu vou usar mais no final do nosso curso para que a gente possa associar isso a todas as coisas que vamos estudar antes. e eu espero encontrar com vocês quarta-feira das nove e a meia-noite domingo das nove e a meia-noite através do meu Skype Neidrama para trocarmos ideias e informações e esclarecer dúvidas de todos os nossos alunos. Estonis Lavesky falou de três elementos. O ator precisa estar à disposição dos três elementos supremos da arte de interpretar. E ele citou a mente, o sentimento e a vontade. Quando chegamos na televisão precisamos materializar esses indivíduos. Então acrescentamos o elemento corpo. E aí vamos trabalhar pelo domínio pleno dos quatro elementos. Corpo, mente, sentimento e vontade. Corpo, mente e sentimento todo mundo tem. O que vai fazer a diferença no seu crescimento é o seu elemento vontade. Quando temos o elemento vontade temos mais dedicação, temos mais concentração, temos mais determinação e sentimos muito mais prazer quando vemos as nossas ações concluídas. Quando assistimos os nossos filmes, assistimos as nossas cenas de minisséries, de novela, sentimos um grande prazer de termos realizado um ótimo trabalho. Música Legenda Adriana Zanotto